Fala meus amigos, estava demorando né? O Naldo apareceu e soltou mais uma daquelas Segundo o Naldo, ele ergueu uma Porsche com apenas uma das mãos Criou seu próprio combustível com urina, azeite e água oxigenada A lei é lógico de conduzir a sua Porsche a mais de 490 km por hora Vou repetir, ele ergueu o carro dele com apenas uma mão E olha, que particularmente quem me conhece aqui no canal Sabe que eu tenho experiência nisso, né? Ele disse ainda que a Porsche pesa 30 toneladas Eu vou soltar o vídeo para vocês, cara Já pega o seu Rivotril, que você vai dar risada demais aqui comigo Vamos lá Fala gente, dica de utilidade pública, vamos chamar assim, tá? Esse é um papo muito importante que eu passei por esses dias Nessas minhas idas e vindas para São Paulo de carro Tem uma pista, presta muita atenção, tá? Porque você é bem sério Presta atenção, é sério É um recado que eu quero te dar para você não passar por esse problema, tá? Rio de Janeiro, né? A gente vem do Rio de Janeiro para São Paulo pela Dutra Sim A Dutra, né? Logicamente ela tem lugares que tem radar de 90, de 80, até de 100 Só que quase chegando em São Paulo Tem uma pista que joga para a direita Você joga para o radar, né? O Waze, quando ele quer tirar de trânsito os ruins da engarrafamento da Dutra Ele joga para a direita, depois você pega a esquerda Eu esqueci o nome dessa pista Só que eu sei que o radar dela é até 120 Só que essa pista, ela tem um problema Ela não tem, por quase duas horas, ela não tem posto de gasolina Que é um problema grave, né? Fica até minha reivindicação aqui Para que a galera de São Paulo sem antena E coloque um posto de gasolina de banheiro Público ou dentro de uma loja de conveniência Porque eu não tenho nem posto e nem banheiro Ou seja, hoje, né? Eu ando de posto, graças a Deus E eu quis testar o carro nessa pista que o radar vai até 120 Eu meti 490 dentro dessas quase duas horas aí Eu meti 490 no carro Sem pena, o carro é sensacional, um carro blindado 4 segundos, 2.490 Só que eu me desliguei 490 na Porsche, pessoal Calma que esta aí foi a menorzinha de todas Calma que ele só está esquentando Vai acabar a gasolina do carro dele E ele vai criar o seu próprio combustível, cara Usando água, urina, água oxigenada e azeite Ainda por cima ele assobra o tanque para dar pressão, cara Aí, meu irmão, a Porsche, obviamente, né, cara É um gênio, é um gênio Vamos lá, vamos lá Aí, dessa questão do combustível E o combustível acabou Como é que você se vira numa pista Como? Que é praticamente deserta Eu sem gasolina Mas eu tinha dentro do carro algumas coisas O que é que eu fiz? Eu comecei a pensar, assim Eu tomo azeite de vez em quando Por conta das juntas no corpo, dos ossos, né? Ela traz uma elasticidade no corpo do azeite, né? Até para a mente é bom Então, quase que diariamente eu tomo umas gotas de azeite Se você tem uns ossos aí bem travados, né? Artrose, artrite e tal Você não pode tomar uma gotinha de azeite todos os dias que faz bem O que é que eu fiz? Eu ando com muita garrafa d'água dentro do carro Porque eu bebo muita água Eu ando, eu estava andando com água oxigenada Aquelas coisas que estavam andando pintando o cabelo, né? Quase que frequentemente Gente, o que é que eu fiz? Eu misturei azeite Dei uma esquentada no azeite Para ficar parecendo óleo diesel Botei a água oxigenada Botei água Água porque tinha uma garrafa que ainda tinha água Eu estava muito apertado Gente, eu me gimei da garrafa d'água Preparei naquela intenção Com o pensamento positivo de que aquilo substituísse Substituísse a gasolina Ou se transformasse num combustível novo É impossível Olha bem o que eu fiz Primeiro para fazer o combustível É impossível, cara Ele vai dizer que ele fez essa mistura Mas o segredo está no esquentar o azeite Não é assim, pessoal Agora ele fez essa mistura Esquentou o azeite Misturou com água Agora com oxigenado o cabelo Enfim Criou aí esse combustível Agora que vem o segredo da coisa Ele vai soprar o tanque Para dar pressão no tanque Calma Que não é só isso não Vai piorar e muito Só uma hora dentro do tanque de gasolina que eu fiz Eu soprei Eu soprei dentro do tanque Soprei forte dentro do tanque E aí joguei o combustível dentro Joguei, eu consegui derrubar o combustível ali dentro Que eu criei, né? Essa mistura toda doida E o carro pesa mais ou menos 30 toneladas Só que aí eu consegui Vou levantar com as duas mãos Eu estava sozinho nessa geração 30 toneladas 30 toneladas, pessoal É um tanque de guerra Um carro normal pesa Mais ou menos 1.500 a 2.000 quilos, cara E eu entendo disso Pois, como eu disse No começo do vídeo Quem conhece a minha história Sabe que eu já passei por uma situação dessa aí Quebrei o braço Quebrei a perna em três lugares Só você digitar no YouTube Que você vai procurar Por motivos de força maior aqui Eu não posso falar Mas, pô A Porsche do Naldo Pesa 30 toneladas Qualquer Porsche normal Pesa 1.500 a 2.000 quilos Mas a dele 30 toneladas Mas, calma Já dirigiu a quase 500 por hora Já criou o seu próprio combustível Que vai agora que você Agora você não vai aguentar Ele vai erguer Ele vai erguer Com o Muck? Não Como ele vai erguer? Com os dois braços? Não Vai suportar 30 toneladas Com um braço só Eu consegui pegar com as duas mãos E levantei Em cinco palmos do chão A Porsche blindada Com 30 toneladas mais ou menos Eu consegui levantar ela Tirar ela do chão Sacudir um pouco do lado esquerdo Fui pro outro lado Pra sacudir o carro também Para levantar Para o combustível se mexer ali dentro No desespero Sozinho Sem combustível no carro E eu sacudir no carro Quando meu telefone toca Só acho que o telefone Estava no bolso esquerdo Então eu consegui Falei, cara, uma mãe casada Sabe como é, né? Pô, tem que atender esse telefone Que deve ser minha mulher Dito e feito Ela me ligou Mô, como é que tá Só que eu segurei o carro Com a mão direita Só com a mão direita Fiquei segurando O peso do carro Pra não deixar ele Parar de balançar ali dentro Porque ele ia fazer O combustível se mexer Fiquei segurando o carro Com a mão direita Pesado, 30 toneladas Um carro blindado Mas segurei com a mão direita Fiquei segurando com a mão direita Falando com ela Mô, calma aí Que eu já te ligo Que eu tô aqui Com o problema aqui Pessoal, entendam O que ele tá falando Pelo amor de Deus Ele está segurando Um carro de 30 toneladas Que é um tanque de Com o braço só E falando com a esposa Quando eu vi esse vídeo Cara Eu falei Não, ele está relatando Um sonho Ele sonhou Ele está relatando Um sonho Mas não, cara Inacreditavelmente Ele não fala no vídeo Que é um sonho Pelo contrário Ele orienta vocês aí Então, seja tudo isso Porque se não tem Um posto de gasolina na estrada Não tem um banheiro Não tem uma situação Pra que a gente possa pedir uma ajuda É... Acreditar, cara Fui pra dentro do carro Pensamento positivo Foquei Liguei o carro O carro pegou, gente Pegou Andei mais 4 quilômetros Consegui chegar no próximo Posto de gasolina Ou seja Use a iniciativa A inteligência A fé Isso aconteceu comigo Não quero que você passe por isso E fica aqui o meu recado pra você Desperto quando você vier nessa viagem Beijo pra vocês Boa noite Fica aqui minha dica aí Que você não demore na estrada Beleza? Beijão do Naldo pra vocês aí Não é possível, cara Que esse cara está sóbrio, velho É o Petronaldo Abasteça seu carro no Petronaldo Ele criou seu combustível com Água Água oxigenada Água oxigenada Azeite Só que ele ferveu o azeite Meu Deus Cara, não dá pra acreditar E urina? E urina? Ele ia soprar o tanque Isso porque ele já tinha andado A quase 500 por hora Com a Porsche É muita emoção Pra um homem só Depois ele teve que erguer a Porsche Que pesa 30 toneladas 15 vezes mais o peso de uma Porsche normal Porque como eu disse Uma Porsche pesa mais ou menos De 1500 a 2000 quilos 30 toneladas 15 Porsche Não dá, velho Só que aí é um detalhe É um detalhe Ó o meu erguinho Ela aqui Ó a minha esposa Então eu tô aqui Acabei de inventar um combustível Estou aqui Acabei de trazer 500 km por hora É 500 km por hora Não dá, meu Deus Ô Naldo, pelo amor de Deus Não vai se tratar, cara Vai procurar ajuda, velho Não é possível que você faz isso São, cara Eu não acredito Não tem outra explicação Porque de levantar carro Eu entendo Entendo muito bem Quem conhece minha história Sabe o que eu tô falando Quebrei meu braço, tá? Tá bom? Quebrei minha perna em 13 lugares Tá bom? E olha que o carro Não pesava 30 toneladas Ó pessoal Esse é o vídeo Me ajude no compartilhamento Marque seus amigos aqui embaixo E já sabe Aí quando você quiser Bastecer seu carro Vá até o Petronaldo, né? Criou um novo combustível aí Com urina Azeite Só que ele ferveu azeite Tem um segredo aí Água E água oxigenada Vai ter que assoprar o tanque também Não esqueça desse detalhe Olha, se a sua esposa ligasse Aqui com uma mão só 30 toneladas Então, minha esposa Estou aqui Passei por uma situação Ronaldo Rinaldo Eu achei que ele ia falar Que era um sonho Cara É só aquele Parabéns 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 Beleza, pessoal? O joinha e confira a sua inscrição No nosso canal do YouTube O meu nome é Renato Tarouco O meu nome é Renato Tarouco Obrigado.